Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, Fernando Henrique Cardoso promete deixar o PSDB caso o partido apoiar Jair Bolsonaro. Que maravilha! Foi a melhor notícia do ano. Finalmente nós vamos aposentar Fernando Henrique Cardoso, que financiou o Foro de São Paulo. Maravilha! Saiu na república de curitiba.net e foi postado no Facebook. Fernando Henrique Cardoso, que diziam que era o pai do Plano Real, nós sabemos hoje que não era. Foi o Itamar Franco e sua equipe que fez o Plano Real. Eles trouxeram o Fernando Henrique lá de fora para ser apenas um garotinho propaganda, mas que achava que era o criador do plano. E nunca fez nada pelo Brasil, simplesmente ficou nas barras do PT, ele apoiando o PT e o PT fazendo um trabalhinho ao qual ele não queria. Porque Fernando Henrique não pode sujar o terninho dele. Deixe outras pessoas sujarem, principalmente a ralé da esquerda. Aquela ralézinha que você vê nas ruas, gritando, queimando pneus e gritando por direitos que nem eles têm direito. Tchau! 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 Tchau!